E fala aí rapaziada, Elmermo, Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Ninjas que Itachi poderia derrotar e ninjas que Itachi não poderia derrotar, sim exatamente Então se você já curtiu, por favor, deixa o like, é muito importante, depois se inscreve, ativa as notificações E mano é isso, tá ligado? Eleve seu chakra e só vem E bom rapaziada, vamos começar com os ninjas que ele derrotaria Em primeiro temos Kakashi, sim, até mesmo ele já admitiu que enfrentar Itachi seria uma tarefa difícil E também já foi derrotado facilmente pela lenda dos Uchihas Bom, pelo menos o Kakashi que vimos no clássico antes de receber os dois olhos de Obito e despertar o Suzano Perfeito Seria derrotado pelo mito Itachi E bom, mais um que seria derrotado pelo Itachi seria o Idan, sim Mesmo sendo imortal, a falta de inteligência e paciência do ninja da Katsuki faria com que ele fosse derrotado facilmente por Itachi E não é só isso, Idan mesmo sendo imortal poderia ser selado facilmente já que ele mesmo não era um ninja rápido Na verdade, ele mesmo admitiu que não era um ninja com ataques rápidos E como Itachi, era muito inteligente e rápido e Idan seria uma presa fácil pra ele E bom, mais um que sucumbiria nas mãos do Uchiha é o Yamato, exato Mesmo que ele seja assim muito forte, ele não passava de uma cópia bem mais fraca do Hashirama E não é só isso Embora ele não estivesse lutando a sério contra o Sasuke no primeiro encontro do Team 7, depois do Timeskip Ele ainda foi derrotado com certa facilidade pelo Sasuke daquela época E bom, outro que Itachi derrotaria é o Sasuke, sim Ele teve várias chances de derrotá-lo naquela luta E sabemos que só não o fez por conta do seu plano Que era tornar Sasuke um herói da Vila da Folha e tirar o Orochimaru dele Sério, tem gente que até hoje acha que o Sasuke derrotou Itachi porque ele era mais forte Mas não, Itachi planejou aquela luta desde o início Na verdade, tudo aquilo que aconteceu fazia parte de seu plano Então sim, Itachi teria derrotado o Sasuke E mano, chegou a parte polêmica desse vídeo aqui Eu espero que você compreenda a minha opinião Pois terá uma reviravolta no final Mas falando em Naruto clássico, sim Itachi venceria o Jiraiya Mas calma, eu sei que Jiraiya era muito forte e aclamado Mas naquele momento, nem que Itachi morresse junto Ele derrotaria o Jiraiya Até porque ele tem o Kisame ao seu lado Que tinha um poder similar de uma Biju, um Chakra no caso Claro que numa luta mano a mano, as coisas poderiam ser diferentes E sim, Jiraiya teria a chance de derrotá-los E ao mesmo tempo, Itachi também teria a chance de vencer o Jiraiya Mas naquele momento, por conta da ajuda de Kisame Eu daria a vitória pro Itachi Mesmo que ele morresse no fim Ou ficasse gravemente ferido Ao ponto de morrer Mas claro, que essa é a opinião do meu roteirista A minha opinião, eu fiz em um vídeo que eu vou deixar aí passando na tela Caso você queira ver, você assista lá depois E é isso E bom rapaziada, partindo agora para os personagens que ele seria derrotado Vamos começar com a besta verde de Konoha Sim, Maito Gai E bom, Gai venceria o Itachi Tanto que no clássico, o próprio Itachi afirma que Gai era um ninja forte E que Kisame não deveria subestimá-lo E além do mais, o Gai sabia como enfrentar os Uchihas Tanto que eles se retiram após a chegada do mito Gai Outro que venceria o Itachi era o Obito E para não falar que eu estou sendo injusto Usarei o Obito com o Rinnegan Esse, além de ter as habilidades do Kamui Ainda possui os olhos de Madara Que com certeza tinham vários atributos para derrotar o Itachi Todavia, no anime, não foram bem trabalhados Mas sim, Obito com o Rinnegan derrotaria Itachi E bom, falando em Rinnegan Não tem como esquecer do Nagato Ah, mas o Itachi derrotou ele Bem, não foi bem assim Temos que analisar com precisão antes de falar Até porque, por mais que Itachi do Tensei Não possui o poder máximo de quando vivo Devo lembrar que a técnica da reencarnação impura Eliminou suas maiores fraquezas Que são o chakra e a sua energia Além do mais, ele contava com a ajuda do Naruto e Killer Bin Sendo que o Naruto já era um Jinshuriki Que dominava previamente o poder de sua biju E Killer Bin era um Jinshuriki perfeito E mesmo assim, ambos tiveram que juntar suas forças Para derrotar o antigo líder da Katsuki E outra coisa que vale lembrar É que Nagato, além de estar sendo controlado Logo, não era ele lutando Ainda retornou sem os movimentos das pernas Portanto, era apenas uma cópia do Nagato verdadeiro E bom, dando continuidade O Tsukage Mo seria um adversário dificílimo para o Itachi Além dele poder voar e lutar à distância Ele tem um Jutsu de ocultação Que pode fazer com que ele fique imperceptível E claro que também pode usar o Jiton Estilo Partícula ou Estilo Poeira Que além de ser forte contra o Amaterasu Poderia desintegrar o Itachi E não é só isso Ele tem um Jutsu chamado de Divisão ou Fragmentação E com essa técnica Por mais que ele fosse derrotado ou selado Poderia se dividir e fugir Por exemplo Mesmo que Itachi o pegasse com o Amaterasu Ainda assim, ele poderia escapar e contra-atacar E bom, como eu disse no início do vídeo Jiraiya, sim Embora eu acredite que ele poderia vencer o Jiraiya junto ao Kizami Jiraiya foi capaz de enfrentar e pressionar o Pain Que com toda certeza Era mais forte que Itachi No entanto, mais uma vez aqui Eu vou colocar uma questão importante Jiraiya teria que estar com o modo sábio já pronto Para poder derrotar o Itachi Ele não poderia ficar preparando Igual a luta contra a Pain, né? E digo isso, pois Itachi tinha sim Um leque de informações de Jiraiya Assim como Jiraiya tinha dele Na real Essa seria uma luta muito difícil de se dizer O vencedor Até o próprio Kishimoto Que é o criador da obra Deixou equilibrado o poder dos dois no databook Colocando ambos com 35,5 pontos Não especificando se ambos Estão usando seu poder máximo Portanto Fique em dúvida Se Itachi derrotaria Jiraiya E se Jiraiya derrotaria Itachi, né?